Música Fundada em 1943 pelo empresário Hermano Marquette, a Mercedes-Benz inova sempre ao desenvolver produtos que oferecem qualidade e segurança, design e tecnologia de ponta. Atualmente conta com uma diversificada linha de produtos, destacando as mesas cirúrgicas, macas e mobiliários hospitalares em geral. Música Instalada na cidade de São Paulo, sua unidade Fabril possui ampla infraestrutura, máquinas e equipamentos tecnologicamente avançados. Possui também ampla rede de representantes e assistência técnica autorizada, abrangendo todo o mercado nacional e internacional, oferecendo suporte técnico eficaz e ágil. Música Hoje, com seus produtos certificados pelo Inmetro e CE, seu sistema de gestão certificado pelas normas ISO 9001, BPF e boas práticas de fabricação, contínuo aprimoramento, portfólio inovador e preços competitivos são fatores responsáveis pela empresa alcançar um lugar de destaque no mercado nacional e internacional. Música Para esta edição da Hospitalar, a Mercedes-MEC apostou em vários produtos. Um deles foi a cama Fowler motorizada luxo, com um indicador de ângulo e reverso do Trendlemburg, equipada com dispositivo para montagem do suporte de soro nos quatro pontos do leito e montagem do trapézio em um ponto do leito. Música Já a cama de recuperação UTI Luxo possui dispositivo de emergência elétrico, CPR, que quando acionado, realiza um movimento de abaixamento do dorso rapidamente, com amortecimento de segurança através de pistão a gás. Música Já as mesas cirúrgicas que ganharam atenção do público foram para ortopedia e traumatologia, Day Clinic, Universal Motorizada e Universal Eletro-Hidráulica. Música